Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é de receitinha, então se você gosta desse tipo de vídeo já deixa seu like e se inscreve aqui no canal. Hoje eu vim compartilhar com vocês uma receitinha mega fácil, super facinho, qualquer um consegue fazer, que é um caldo de mandiaquinha com carne seca e eu gosto de fazer pra congelar, eu coloco nesses potinhos e aí quando eu chego da academia ou a noite dá aquela fome, bate aquela fome, eu já descongelo no microondas mesmo ou na panelinha e eu já como, então é super prático e por isso eu vim compartilhar com vocês. Gente, fica uma delícia, façam aí na casa de vocês e me contem o que vocês acharam e vocês podem usar os temperos que vocês quiserem. Eu gosto de colocar uma pimentinha pra dar aquela incrementada e também queijo ralado, fica uma delícia. Pra essa receita a gente vai usar aproximadamente 1kg de mandioquinha descascada e devidamente lavada, meio quilo de carne seca, coentro a gosto, alho e azeite pra refogar e temperos a gosto. Em uma panela de pressão, coloque a carne seca pra cozinhar com água e você pode deixar ela de 20 a 25 minutos depois que pegar a pressão. Você pode abrir pra ver se ela ficou bem molinha a ponto de desfiar. Em outra panela com água, coloque toda a mandioquinha pra cozinhar e ela tem que ficar bem molinha. Depois que a mandioquinha estiver bem cozida, bata no liquidificador com um pouco da água do cozimento e reserve. Agora que a carne seca já está bem cozida, a ponto de desfiar, a gente vai colocar ela num pote e vai bater com a batedeira, assim como eu tô fazendo. É uma ótima dica pra desfiar a carne, serve tanto pra frango, se você for fazer carne louca também dá super certo. E se ficar alguma gordura, depois é só você ir tirando. Agora, em uma panela, a gente vai refogar o alho com um pouco de azeite e colocar essa carne pra refogar. Depois é só acrescentar os temperos a gosto, eu gosto de colocar bastante coentro e eu coloquei também açafrão da terra. Depois é só refogar um pouco e acrescentar o caldo de mandioquinha. Vá acrescentando água aos poucos até chegar no ponto desejado. Se você quiser ele mais ralinho, você acrescenta mais água ou então faça que nem eu, eu gosto dele mais cremoso. Então eu coloquei menos água. Se você achar que ficou sem sal, é só colocar uma pitadinha de sal, mas toma cuidado porque a carne seca já é bem salgada, então pode correr o risco de salgar o seu caldo. Agora é só deixar apurar um pouquinho e já tá pronto. Esse caldo fica maravilhoso e você pode acrescentar um pouco de pimenta, eu gosto bastante, como eu disse pra vocês, fica uma delícia. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado, não esqueçam de deixar seu like e de se inscrever aqui no canal. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!